Música O espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça foi palco do lançamento do livro Código Tributário Nacional comentado em sua moldura constitucional de autoria da ministra Regina Helena Costa Professora de Direito Tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo há mais de três décadas, a ministra do STJ, Regina Helena Costa apresenta em seu novo livro a interpretação do Código Tributário Nacional com base na Constituição Federal A obra conta com comentários artigo por artigo, como explica a ministra Tem indicação de jurisprudência selecionada e tem também indicação de doutrina Então, para aqueles que militam na área tributária, é muito bom porque é um indicador, um índice de toda essa gama de doutrina, jurisprudência e comentários meus e para quem está estudando também porque encontra um repertório fácil e claro, didático para poder atuar nessa área O objetivo do livro é oferecer uma visão didática e crítica do Código Tributário Nacional São discutidas as normas estruturantes do Sistema Tributário Nacional e as espécies tributárias, bem como as normas gerais de direito tributário Para os ministros do STJ, Humberto Martins e Rogério Schetti Cruz a relevância da obra se destaca diante do atual cenário econômico nacional Este livro traz grandes ensinamentos para os operadores de direito e é um tema relevante que envolve a economia nacional e envolve o crescimento econômico e social do país Certamente é uma obra que, mais ainda neste momento em que se discute a reforma tributária no Brasil certamente é uma obra que vai fazer todo o sucesso merecido O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso ressaltou a importância de uma obra sobre o Código Tributário Nacional para os operadores do direito E eu considero que o direito tributário é um dos domínios mais complexos do direito brasileiro e há uma grande litigiosidade tributária de modo que uma obra como a dela é de grande valia para os juízes e para os advogados